Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou responder às vossas perguntas sobre mim. E se ainda não me conheces, muito prazer. Eu sou a Ruth, costumo-me pôr vídeos aqui todas as semanas. Agora tenho-me nada a portar muito bem. Podem dizer às pessoas que me seguem já há algum tempo que eu agora tenho posto vídeos todas as semanas. Portanto, se ainda não subscreveres o seu canal, acho que ideias de fazer. E hoje o vídeo é um Q&A, perguntas e respostas, que vocês lhe quiserem chamar. E eu vou estar aqui, basicamente, a responder às perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram. E por isso esta é uma boa oportunidade para irem lá, seguir-me no Insta, porque eu estou sempre por lá. É uma forma de estarmos mais juntinhos. E também vocês poderem participar neste tipo de vídeos para a próxima vez. Portanto, sigam-me lá no Insta. Malta, eu não quero tornar este vídeo gigante, mas eu tenho mesmo de vos agradecer. porque eu, na minha insegurança, achei que não ia ter 10 perguntas. 10 foi o número que eu estabeleci para responder. E então pensei em deixar o story das perguntas todos os dias daquela semana até ter as 10. Mas a verdade é que esse número foi rapidamente ultrapassado logo, se calhar, nas primeiras 3 horas em que eu puse o story. Portanto, muito obrigada, malta. Vocês são mesmo impecáveis. Selecionei 10 perguntas e também fiz uma sondagem lá a perguntar se achavam que eu devia manter o anonimato ou não. E ganham em manter o anonimato. Portanto, eu vou manter aqui o anonimato. Vou só dizer o primeiro nome da pessoa. Mas eu espero que vocês gostem deste vídeo. E vamos lá a isso. A primeira pergunta é da Marisa e ela perguntou que idade tens. Beijinho, Marisa. Eu vou vos pedir que vocês façam pausa neste vídeo e que comentem aí embaixo que idade é que vocês me dão e depois voltam e eu digam a idade que eu tenho. Porque eu gostava. Tenho curiosidade de saber que idade é que vocês me dão. Porque eu realmente nunca disse nem nunca partilhei em lado nenhum que idade é que eu tinha. Mas vá, malta. Uns segundinhos para vocês escreverem a idade que eu tenho. Já escreveram? Então, eu tenho 27 anos. Sou de 92. Pois é. Eu sou uma velhota já. Uma veterana. Se vocês me deram 30, o caldo está entornado. Posso já assegurar-vos. Mas, por acaso, tenho curiosidade de saber que idade é que vocês me dão. Mas, sim, 27 aninhos feitos em Março já agora. E se querem saber, não. Eu não sinto que tenham esta idade. Portanto, eu sinto-me uma criança. Ainda como se é velar, que ainda vou ver os filmes de cinema como se fosse uma teenager. E se tivesse a ler o Carpúsculo, ia outra outra vez. Don't care. A Ana Rita perguntou. Saíste de casa dos teus pais há muito tempo. Beijinho, Ana Rita. Eu saí de casa aos 21 anos. O que, hoje em dia, não é muito comum. As pessoas tendem a sair de casa mais tarde. Mas, eu saí de casa porque me licenciei. E não arranjava trabalho cá em Portugal. Então, fui com as minhas melhores amigas para a Inglaterra trabalhar. E, portanto, foi esse um motivo de eu ter saído de casa tão cedo. A Brigitte perguntou. Qual é a tua ambição do momento? Beijinhos, Brigitte. Esta pergunta é um bocadinho tricky. Depende. A nível pessoal, eu acho que estou mais que realizada. Eu adoro a minha família, sou super feliz. Tenho amigas que adoro também. Tenho um namorado maravilhoso. Portanto, eu sou muito abençoada nesse sentido. A nível profissional, a minha ambição era mesmo trabalhar com o YouTube. Trabalhar com a criação de conteúdo. O que, obviamente, ainda tenho um caminho a percorrer. Nem sei se algum dia conseguirei. Espero que sim. Eu estou-me a esforçar para isso. Mas, sim, essa seria a minha ambição do momento, pensando assim. Era mais a nível profissional. Bem, a Inês perguntou. O que te fez escolher a enfermagem como profissão? E se não fosses enfermeira, o que gostavas de ser? Um beijinho, Inês. E, por acaso, não foi só a Inês que me fez esta pergunta. Foi a Margarida, a Suzana. Portanto, um beijinho grande para vocês. Houve muita gente realmente interessada na minha profissão. E no porquê de ter escolhido a minha profissão. Eu me escrevi. E, malta, não sei se vou corresponder às vossas expectativas com a resposta que eu vou dar. Porque, sinceramente, o que me levou a escolher de ser enfermeira foi porque eu, desde cedo, mais ou menos dos meus 8 anos, que sempre tive contacto com enfermeiros. Não nas melhores circunstâncias, digamos assim. Porque a minha mãe ficou doente quando eu tinha 8 anos. E ela hoje estava, graças a Deus. Mas, foi isso. Eu passava muito tempo num hospital. Ou, pelo menos, muito tempo em contacto com esses profissionais. E não quero dizer que eu não estivesse em contacto com médicos, terapeutas e por aí. Mas, realmente, o enfermeiro foi aquela pessoa de referência que eu me lembro de falar comigo, brincar comigo. E de me fazer sentir confortável, digamos assim, perante a situação da minha mãe. Porque, aos 8 anos, nós não temos muita noção do que é que se passa à nossa volta. E, portanto, eu, quando cresci, pensei. Eu quero ser essa pessoa quando crescer. Estão a ver? Tipo, eu quero ser essa pessoa que traz conforto, traz bem-estar. E, portanto, foi esse o motivo que eu escolhi ser enfermeira. Eu lembro-me sempre com carinho das pessoas e dos enfermeiros que estiveram comigo naquela altura. A Cláudia perguntou, quais são os teus livros preferidos? Um beijinho, Cláudia. Eu, realmente, fiquei contente com esta pergunta porque eu sinto que a leitura é um hábito que se sabe perder. Eu não vejo muita gente a ler. A verdade é essa. Eu vou no metro e não vejo muita gente a ler. Mas, se calhar, sou uma ideia errada que eu tenho. Mas fiquei muito contente. Mas ainda admiti também que eu sou uma seca no que diz respeito a livros ou livros preferidos. Porque eu sou mesmo pessoa dos clássicos, sabem? Então, se eu tivesse de escolher, assim, os meus livros preferidos de sempre, eu teria de escolher O Mundo dos Vendavais, da Emily Bronte, ou O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Mas, pronto, eu sei que isto é um bocadinho literatura centenária. E, portanto, as pessoas não ligam tanto. Mas, se vocês gostam de ler e gostam de romances e de, pronto, drama, vocês vão gostar deste. A Margarida perguntou, onde te inspiras para teres looks tão giros? Oh, fofinha. Obrigada, Margarida. Um beijinho. Realmente, eu acho que nunca estou na moda, para ser sincera. Porque eu sou daquelas pessoas que, quando a moda já está quase a sair, é quando eu me habituo e vou buscar alguma coisa. Tipo, a serpente, a moda da serpente. Já existe há uma data de tempo, mas só agora é que eu estou a ir buscar coisas. Estão a ver? Então, eu acho que nunca estou na moda. Mas, se tivesse de dizer onde é que eu me inspiro, eu iria dizer o Pinterest. Imaginem que há uma peça de roupa que eu já tenho algum tempo e que estou a pensar em desfazer-me. Eu, antes de me desfazer dela, eu vou ao Pinterest e vejo o outfit que ela peça em específico. Pronto, tento conjugar depois com coisas que eu tenho em casa. E, se resultar, eu fico com ela durante mais uns tempos. Portanto, eu diria que é o Pinterest. A Beatriz perguntou A melhor viagem que fizeste? Uou, esta é muito difícil. Um beijinho, Beatriz. É muito difícil responder esta pergunta. É assim, se dissermos a melhor viagem que eu fiz em termos de cultura, eu vou ter, antes de dar-me, de dizer Bali. Porque Bali é riquíssimo em cultura. E não é só porque está do outro lado do mundo que eu digo Bali. É mesmo porque Bali é um sítio que nos faz olhar para a vida com outros olhos. Eu falei disto também no meu primeiro vídeo deste ano, 2019. Portanto, eu explico um bocadinho acerca de porquê que eu gostei tanto de Bali. Mas, sim, eu diria Bali. A pergunta seguinte foi da Ana e ela perguntou Como surgiu a ideia de criar-se um canal? Um beijinho, Ana. Esta também foi uma pergunta que me deixou mais ansiosa porque lá está, os meus motivos não foram integralmente felizes. Mas, eu vou ser sincera mais uma vez. Eu realmente estava a passar uma fase muito chata da minha vida com a minha mãe, outra vez com problemas de saúde, que está bem, graças a Deus. Mas, a nível profissional, também não me sentia realizada. Portanto, o sítio onde eu não estava a gostar muito de estar. E, portanto, eu achava que precisava de canalizar a minha energia para o outro lado. E, fun fact, o primeiro vídeo que eu publiquei aqui no YouTube, muito antes desta história toda a acontecer, foi em 2010. Mas eu tive vergonha, então apaguei. Mas, sim, malta, foi em 2010. Porque foi algo que eu sempre quis fazer. Eu sempre gostei desta área que me ia fazer feliz. E, portanto, as minhas amigas diziam Ah, tu devias criar um canal e devias fazer e tu tens jeito. Então, naquela altura, eu precisava tanto de me descentralizar do que estava a acontecer à minha volta e de canalizar a minha energia para o outro lado que eu acabei por criar o canal. E, sinceramente, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque, hoje penso, por que eu não comecei mais cedo? A Ania, toda a gente conhece a Ania e se ainda não subscrevem a Ania, vocês têm de subscrever. Perguntou, qual é a tua viagem de sonho e três fãs que queiras ver realizadas até ao final do ano? Um beijinho, Ania. Oh, meu Deus, amiga, tu fazes perguntas muito difíceis. Assim, viagem de sonho, são ambas muito difíceis. Mas a viagem, eu teria de dizer, sei lá, Estados Unidos, fazer a Route 66, era o que eu gostava. E a outra, três sonhos que queiras ver realizadas até ao final do ano? Ui, isto é uma pergunta muito difícil. Eu vou dizer um, porque eu não consigo pensar, obviamente que eu tenho muitos sonhos, mas será que eles se atocam aqui? Acho que não, tipo assim, sonhos, sonhos, eu já falei deles. Ou seja, basicamente vai de encontrar a minha ambição do momento, que era conseguir viver com a criação de conteúdos e com o YouTube e por aí. Mas até ao final do ano é uma long shot. Portanto, digamos que o meu sonho seria esse. Eu gostava também de ser mãe, eventualmente, mas também não até o final do ano. Portanto, não sei, amiga. Pronto, espero que tenha respondido a tua pergunta. Eu sei que não respondi, mas é um pouco difícil pensar assim em três sonhos de repente. Então, a Daniela perguntou-me, o que achas da tendência dos cycling shorts? Usavas beijinhos, Ruto? Para quem não sabe, a Daniela é a minha cunhada, portanto, ela sabe perfeitamente a minha cena com biker shorts. Ou pelo menos eu acho que ela sabe. É assim, eu gosto de ver as outras pessoas e acho que funciona muito bem em alguns estilos. Eu simplesmente não sei como usá-los em mim, estão a perceber? Mas eu não vou dizer que não gosto, porque realmente quando aparece alguém com eles estilos, eu gosto de ver, mas eu não me imagino usar, estão a perceber? Então, acham que seria um desafio giro, tipo, lá vai com a shorts, tipo, uma semana, como a Inês Rochinha fez? Digam-me nos comentários se vocês gostavam de ver esse vídeo. A Rita pergunta, quais são os desafios de viver a dois? Beijinhos, Rita! Os desafios que eu encontrei quando fui viver com o Paulo foi realmente a diferença, o choque entre as diferentes perspectivas. Ele estava habituado a uma rotina, eu estava habituada à outra. Eu sou muito arrumada, ele é muito desarrumado, ele não tem bom humor de manhã, de todo. Eu sou super feliz quando acordo, estão a perceber? Então, eu acho que o verdadeiro desafio é mesmo encontrar aquele equilíbrio, porque quando nós namoramos, chega o final do dia e cada um vai para o seu lado, e até logo a gente vê se dá para desanuviar. Quando vivemos juntos, todos, quando vivemos juntos, a pessoa está ali, vocês têm de desanuviar com ela ali ao lado, mesmo que vos apeteça a rebentar-lhe com a cabeça. Eu posso admitir que realmente se eu tivesse um raio de laser nos olhos, de vez em quando eu explodia com a cabeça do palmo. Mas tudo se faz quando há respeito e quando há amor, obviamente, e quando há uma grande amizade, eu acho que tudo se consegue. Outra pergunta é da Beatriz e ela pergunta Quais são os teus maiores medos? Beijinhos, Beatriz. Olha, eu acho que os meus maiores medos devem ser os maiores medos de toda a gente, que é a solidão, o perder as pessoas de quem nós mais gostamos, o de não me sentir realizada a nível profissional, porque pessoal, eu estou muito realizada neste momento, e graças a Deus. Mas se eu tivesse de escrever um medo, assim, só meu, que eu acho que nem toda a gente tem, o meu maior medo é palhaços. Eu não consigo lidar com palhaços, a sério. É, tipo, a minha fobia. E pronto, malta, foi isto. Eu acho que ultrapassei as 10 perguntas, mas tudo bem, ninguém me estou. Eu gostei imenso de responder às minhas perguntas e de saciar a vossa curiosidade. Mas, se vocês gostaram, já sabem, cliquem aí no like, subscrevam o canal e ativem o sininho, porque assim sabem sempre que eu ponho um vídeo novo. E sigam-me lá no Instagram, porque para a próxima eu posso responder à vossa pergunta. Mas é isto, malta. Isto foi super divertido, gostei muito. Vamos fazer mais vezes, bora? Um grande beijinho, nós vemos-nos então para a semana. Tchau! 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 Tchau!